Suspeto PMCF captura-se a área Madorre, posto administrativo do Alessio, domingo, semana goto, com evidências iranesas, cupom SDSB, com máquina printer. Evidências irané assegura-se a ONU e a quartel Pentel, município dele, ou de submeter para o processo de investigação. Segundo o comandante Pentel e superintendente Euclides Belo Hatetan, Pentel detém suspeto ne, tamba desconfia, comete crime e falsificação do documento, no exploração, jogo ilícito. Esquadra Estação Romandesa, em último, onde é serviço de investigação de criminalidade, captura suspeito ou inicial, EMCF, NEB, comete crime e falsificação do documento, NEB contempla o artigo 304 do Código Penal. Não é mais exploração, mas jogo ilícito, nebo contempla mais o Código Penal, artigo 322. 422. 622. E evidências irané assegura-se a ONU e a partir de 622. E aí Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL